Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. Vocês estão sempre me perguntando como é que eu fiz esta borboleta que sempre aparece nos meus vídeos. Então eu resolvi postar aqui novamente algumas ideias que eu já fiz com borboletas. E o vídeo completo com toda a explicação, todos os detalhes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E vamos ao vídeo! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí